Mas a Sônia tá aqui numeróloga mais uma vez e hoje ela vai falar pra gente como descobrir os nossos potenciais, né Sônia? Exatamente. Boa tarde, é um prazer te receber mais uma vez, viu? Boa tarde, que bom. Como assim descobrir os nossos potenciais? A gente consegue nós mesmas sozinhas assim? Você já parou pra pensar, Fernanda, como é importante a gente conhecer os potenciais da gente? Eu vou usar uma palavra ainda mais forte, as nossas potências. É verdade. Se a gente descobre, a gente fica mais poderosa até, não? Não é só mais poderosa, a gente sabe o lugar da gente na vida. É verdade. E a gente tá num momento em que não dá pra gente vacilar. Sabe, a gente tinha um tempo antes que as pessoas passavam anos no emprego, sabe? É verdade. Ficavam, sabe, não tinha toda uma preocupação. A gente tá num tempo agora, que eu chamo de o agora imediato, que tudo é muito rápido, tudo tá mudando. A relação de emprego tá mudando, as relações pessoais estão mudando. Um cara chamado Balma, ele fala de relações líquidas, porque tudo muda. A gente não tem mais com o que contar, como seguro. Então, não dá pra gente ficar, sabe, esperando um dia, saber o que a gente quer da vida e qual é o lugar da gente. E o que é que é importante nesse momento? Saber quais são as nossas potências. Potências são aquelas características inatas, as forças que a gente tem. As capacidades naturais que a gente tem na vida. E a educação, até um tempo atrás, não dava importância pra isso. O que que você tinha na educação? Você é bom em matemática e você é ruim em português. Aí você reforça português e matemática vai tocando. E agora não. Acho que a ideia agora é de que você tem que descobrir no que que você é bom. O que é natural em você. O que é fácil em você. E investir nisso é desenvolver a tua capacidade ao máximo. E é fácil a gente descobrir isso sozinha, Sônia. Eu acho que a gente pode olhar pra trás. Sabe quando a gente olha pra trás na infância? O que é que a gente fazia? Pergunta pros pais também, né? Pergunta pros pais, pergunta pros amigos. Os familiares, pros amigos. Os amigos sabem muitas vezes o que que a gente faz bem e a gente nem percebe. É verdade. Quem tá de fora enxerga melhor, né? É. E nem sempre isso são aquelas coisas assim que a gente aprende na faculdade. Às vezes é cozinhar muito bem. Um cara que é jardineiro e que tem dedo verde e ama aquilo que ele faz, você vê que aquilo é a potência dele. Um cara, uma vez eu tava vendo o show do Amir Sater e ele tava lá no Teatro Marista. Ele tava como se estivesse num, sei lá, na casa dele, conversando com as pessoas e cantando. E eu olhei praquilo e achei tão bonito. Eu falei, o cara certo, usando os potenciais melhores que ele tem, as capacidades que ele tem. Entende? O cara no lugar certo, fazendo a coisa certa. E é muito bonito isso. Quando você vê uma pessoa que tá no seu eixo, que tá usando as suas potências, desenvolveu aquilo. E daí faz o que ama, faz o que gosta. E faz aquilo que não trabalha praticamente, né? Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente... Eu venho aqui todos os dias numa alegria tão grande, Sônia. Eu acho que eu encontrei o meu potencial. É isso. É quando você acha o teu eixo, você tá fazendo aquilo que você ama e aquilo que você sabe fazer bem. Pois é. A vida tem um sentido. É verdade. Completamente diferente do que ter um emprego. Você tá fazendo uma coisa que te realiza. É verdade. E quando a gente faz alguma coisa que realiza a gente, a vida tem um outro brilho. Então é super importante isso. Agora, como que a numerologia pode ajudar a gente nesse potencial? Tem? Aham, claro. Tem como? Tem. Então, a numerologia é uma análise de perfil, né? E uma das coisas que a gente pode ver é quais são as características mais fortes. Quais são as capacidades que a pessoa tem. E como é que ela pode desenvolver isso. Então, por exemplo, quando eu faço a numerologia de uma criança, eu posso falar pra mãe, olha, educa ela, sabe, nesse sentido. Ela tem essa capacidade que ela pode desenvolver mais. Então, é muito importante você descobrir esse eixo. E quanto mais cedo, melhor, né? Sim, porque aí você já trabalha na educação da criança. Com certeza. E você também já se direciona profissionalmente. Sabe, você não fica ali patinando, patinando numa coisa que você não gosta muito ou que você não sabe fazer muito. E uma coisa importante, quando a gente fala desses potenciais, é que não é apenas uma coisa que a gente faz bem, mas é uma coisa que fortalece a gente. Quando a gente faz, a gente fica feliz, a gente fica forte. Tem uma coisa que... Potente. Fica potente. A gente chama isso de entrar no fluxo. Sabe, você tá fazendo aquilo ali e você até esquece o tempo. Quando eu mexo, às vezes, com pesquisa, eu adoro pesquisar, numerologia. Eu curso, eu pesquiso, eu testo, eu descubro um monte de coisa que não existe em um livro, né? E, às vezes, eu passo dias naquilo ali. Quando eu vejo, são três da manhã e eu tô lá, sabe? Mas você sabe que isso acontece comigo também quando eu tô fazendo, por exemplo, um artesanato. Que eu adoro fazer artesanato em casa, eu fuço nas minhas coisinhas e começo a fazer. Quando eu vejo, eu tô quase varando à noite. Eu falo, meu Deus, eu tenho que dormir. E aquilo me realiza. É, não é a realização fora só, é a realização dentro. É de você olhar pra aquilo e falar, que legal, sabe? Tô fazendo aquilo que eu amo. E quem já tá grande e ainda não se encontrou, já é adulto e ainda tá meio perdido e pergunta pros amigos, pergunta pros pais e ainda não se encontrou, a numerologia pode ajudar muito, né, Sônia? Pode, pode. Porque aí você descobre esse eixo que você tem. E uma outra coisa importante, quando a pessoa se aposenta e aí ela olha e fala, olha, eu tenho mais 30 anos de vida pela frente, eu não vou ficar de pijama em frente à TV. O que que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa que eu amo, até porque eu trabalhei muito em alguma coisa que às vezes eu nem gostava tanto, ou que eu dei meu sangue naquilo. Então agora eu vou resgatar aquilo que eu amo de verdade. Então esse é o momento de você descobrir quais são as tuas potências e como você pode realizar isso. Pode descobrir em qualquer momento da vida, então, né, nunca é tarde, né? Eu acho que isso é fundamental. Nunca é tarde. Sabe, é uma questão clássica, quem sou eu, o que que eu quero da vida, qual é o meu lugar no mundo, sabe? E como eu falei, não tem que ser uma coisa bombástica, às vezes é uma coisa pequena, mas você faz aquilo, você realiza e isso te dá felicidade. Eu acho que o momento é de buscar felicidade no aqui e no agora. Falou tudo. Preciso falar mais alguma coisa? Sônia, aqui, agora, procura, busca a sua felicidade, sinta-se completo, potente, né, Sônia? Exatamente. Potente em si. Obrigada, viu, Sônia? De nada. É sempre uma delícia te trazer aqui. Que bom. Com esses ensinamentos seus, viu? Muito obrigada. Uma boa semana pra você. Pra você também e pra vocês também. Obrigada. Olha...